Meu nome é Luzinaí, tenho 36 anos, moro no Coméia Parque e hoje eu estou aqui a Deus das 3 horas da tarde trazendo duas crianças com febre, mais de 38 graus de febre e até agora não tem nenhum pediatra para poder atender as crianças. Humberto Machado, você é prefeito, cadê a sua administração na área da saúde, na área da educação? Nós estamos precisando de um prefeito para estar podendo, estar identificando as nossas crianças. Eu sou mãe, minha criança está mal, com muita dor de cabeça, dor no pé da barriga e febre altíssima. Não tem nenhum pediatra para poder atender essas crianças. Tem mãe, Deus das 11 horas da manhã, até agora está ali sentado esperando o nosso pediatra, que o senhor poderia estar vendo primeiro a nossa área da saúde e não embelezar a nossa cidade, ok? Humberto Machado, estou aqui, precisando de socorro, você está ouvindo? Você está para poder socorrer nós? Porque está precário esse centro médico, o banheiro está um lixo, uma carniça. E o médico, cadê ele? Nós estamos precisando de médico, Humberto. Por favor, olha por nós, nós somos mãe, não pai, nós estamos aqui como mãe, precisando disso, de pediatra. Meu nome é Lucília, tenho 38 anos, sou moradora da Vila Santa Maria, estou aqui no centro médico, Deus das 4 e 15 da tarde, já é 8 horas da noite, até agora eu não consegui uma consulta com meu filho, com muita febre, dor de cabeça, a boca do menino já está tudo rachada de tanta febre e nada de doutor atender. Eu gostaria de ter uma resposta, por que que é que até agora ainda não atendeu? Ou seja, já tem 4 horas que eu estou sentada aqui nesse banco esperando um atendimento de um pediatra para atender meu filho. E quero resposta. Muito obrigada.